Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma seleção de 10 perfumes doces, viciantes, que rendem elogios e são muito indicados pra usar em dias mais amenos, como os que nós estamos passando, estamos no outono, daqui a pouco estaremos no inverno. Então eu fiz essa seleção de perfumes com muito carinho pra vocês. São perfumes nacionais maravilhosos, eu espero muito que vocês gostem. E se você também ama perfumes, ama os perfumes nacionais e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai sempre te avisar de tudo que rola por aqui. E eu vou começar por um perfume de uma marca que nós amamos, que é o Boticário, e eu tô falando do Make B Rosé. Esse perfume me surpreendeu muito, ele tem uma maçã caramelizada deliciosa com canela, ele é um perfume doce, mas ele é muito elegante, ele é aquele doce na medida certa, não é enjoativo, ele é um perfume que pode ser até mesmo assinatura, dosando nas borrifadas você consegue usar em várias estações do ano, mas usando em dias mais ou menos ele fica sensacional, por conta dessa canela ele tem uma sensação quente, levemente quente, cremosa, confortável. Eu sou encantada por ele e com certeza é um doce viciante, aquela fragrância que a gente sente e fica se cheirando o tempo todo. Ele é muito viciante, ele é muito agradável, um perfume que rende elogios, marca presença, ele não é uma bomba, ele não chegou a ser uma bomba na minha pele, mas ele faz aquela nuvem perfumada à volta, as pessoas percebem o perfume, tem resenha completinha dele aqui no canal, eu falei sobre ele, falei sobre o Make B Gold, se você não assistiu dá uma olhadinha no canal, porque tem a resenha dos dois e eu não poderia começar com outro perfume que não fosse por ele. Essa maçã caramelizada com canela é sensacional e é um perfume que eu não poderia esquecer de jeito nenhum, eu sou encantada por ele. Separei um lançamento maravilhoso da Natura, que é o Una Infinito, que também tem resenha completinha aqui no canal. Esse perfume me surpreendeu demais, ele tem uma ameixa deliciosa, suculenta, ele tem uma saída cítrica muito gostosa, à medida que ele vai evoluindo ele vai ficando cremoso, ele tem bastante fava tonka. Pra quem gosta da nota de ameixa, ele é uma excelente opção, é um perfumão muito marcante, ele é doce, mas é um doce na medida também, muito confortável, muito feminino, rende elogios, não passa despercebido. Na minha pele, ele teve uma performance maravilhosa, ele projetou muito, ele fixou muito, então é um doce também muito viciante. Eu me apaixonei pelo Una Infinito desde a primeira borrifada, é um perfume que se tornou um dos meus favoritos da Natura, achei que a Natura arrasou demais nesse lançamento, e com certeza é mais um docinho viciante. Outra fragrância doce, maravilhosa, viciante, é o Pure Vanilla da Nuancielo, que é inspirado no Labelle de Jean Paul Gaultier, eu já fiz resenha completinha desse perfume também, eu sou encantada por ele, tem uma pera caramelizada com baunilha maravilhosa. Eu sinto nesse perfume, já falei outras vezes aqui com vocês, como se eu tivesse abrindo um pote de pera caramelizada, de um doce de pera. Eu sou simplesmente encantada por ele, é viciante, é aquele perfume que a gente passa e fica se cheirando a todo momento, ele é muito gostoso, ele é muito marcante, ele agrada bastante o olfato feminino, masculino, e com certeza é um perfumão pra se usar em dias mais amenos, e é outro que eu não poderia me esquecer de jeito nenhum. Eu sempre deixo pra vocês no box de informações o link do site da Nuancielo, e o Instagram da marca, pra que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades, e esse perfume aqui com certeza é um docinho que eu não abro mão, e que eu tenho um carinho assim muito grande, ele é muito especial pra mim, fora o grau de similaridade com o Labelle, que é muito grande, contei pra vocês tudo na resenha, se você não assistiu, dá uma olhadinha, e é com certeza outro que não podia faltar de jeito nenhum nessa lista. E outro cheiro doce, viciante, de uma linha conhecida pelos seus perfumes doces, é o Egeo Vanilla Vibe de Boticário, eu sei que esse perfume é queridinho de muitas pessoas, e eu gosto bastante dele também, desde o lançamento, eu acho que o Boticário arrasou demais na criação desse perfume, ele tem uma baunilha deliciosa, com a pimenta rosa, muito bem equilibradas, eu não indico vocês comprarem perfume no Blind, mas esse perfume aqui vale muito a pena experimentar, quando você for tomar loja do Boticário, se você não conhece, experimente essa fragrância, que você corre sérios riscos de se apaixonar. Ele é um perfume muito apaixonante, viciante, rende elogios, tem uma fixação muito legal na minha pele, projeta bem, sou muito encantada, é um queridinho que eu tenho no Boticário, e com certeza é um docinho bem marcante. Trouxe nessa seleção pra vocês um perfume da Avon, que também me conquistou desde a primeira borrifada, e se tornou um dos meus favoritos da marca, que é o Surreal Magic, esse perfume, ele é sensacional, é pra pessoas que gostam de perfumes doces, todos esses perfumes que eu separei aqui hoje, é pra quem gosta de fragrâncias doces, ele tem um floral branco muito gostoso, cremoso, ele é bem ambarado de fundo, e à medida que ele evolui, algum acorde nesse perfume, forma uma sensação de doce de leite, muitas pessoas compararam ele, ao Good Girl Leger de Carolina Herrera, que é muito famoso também, pela nota de doce de leite, e eu acho que ele tem um caminho olfativo próximo, tem muita qualidade, tem uma performance maravilhosa, um custo-benefício sensacional, ele com certeza vale mais do que custa, a Avon tá sempre fazendo promoções maravilhosas, a gente consegue comprar esse perfume na casa dos 30 reais, na promoção, vale muito a pena, eu sou encantada por ele, e é um doce também muito viciante, aquele perfume que a gente aplica, e fica cheirando, cheirando, não dá vontade de parar de cheirar, sério, a vontade de ficar sentindo o braço toda hora, eu sempre brinco, né, que a gente sempre consegue ver uma pessoa, que é apaixonada por perfumes, quando a pessoa passa um perfume, fica lá, o tempo todo, vocês também são assim, porque eu sou assim, principalmente quando eu tô testando um perfume, eu quero ficar cheirando toda hora, eu quero ver a evolução, quando eu sou viciada no cheiro, eu fico o tempo todo me cheirando, mas enfim, gosto muito, é marcante, doce, sensual, perfeito pra dias mais amenos, e amei trazer ele aqui nessa seleção também. Outro perfumão que eu separei pra essa seleção, é o Angelic da In The Box, que é inspirado no Angel Muse, esse perfume, ele tem uma performance maravilhosa na minha pele, é um perfume de poucas borrifadas, ele fixa bastante, projeta bastante, é pra quem gosta daquele patchouli característico da Mugler, que é mais terroso, bem marcante, mas ele tem um diferencial, que ele tem um creme de avelã muito gostoso, se difere do Angel tradicional nisso, ele tem esse creme de avelã docicado, cremoso, como se fosse um creme de Nutella, eu sou simplesmente encantada por essa fragrância, mas pra poder adquirir esse perfume, você precisa gostar dessa nota de patchouli, que tá muito em destaque, o patchouli dele é muito parecido com o patchouli do Angel tradicional, faz aquela mesma linha do patchouli terroso, mas é incrível, dá show de performance, é um perfume perfeito pra se usar em dias mais amenos, agora no outono e inverno, assim, é sensacional, recentemente eu usei, e eu saí com o meu marido nesse dia, pra gente resolver umas coisas, e ele falou, nossa, o carro tá puro cheiro desse perfume, ele invade realmente o ambiente, ele projeta bastante, enfim, gosto muito dele, é um perfumão, o grau de similaridade que o Angélico tem também, é sensacional, é um inspirado de respeito do Angel Muse, eu também deixo pra vocês no box de informações, o link do site da Enderbox, e o Instagram da marca, pra vocês ficarem por dentro de tudo, sei que muitas pessoas gostam desse perfume, muitas pessoas têm curiosidade, e é um doce queridinho que eu tenho aqui, e também é bem viciante, aquela fragrância que a gente passa, e fica se cheirando o tempo todo, é um perfumão. Temos nessa seleção, recém-chegado aqui na coleção, que também me conquistou muito, que é o Una Blush, esse perfume eu mostrei recentemente pra vocês, num vídeo de novidades, eu comprei muito influenciada pela Thais Nakato, que também grava vídeos aqui no YouTube, e ela contou uma história com esse perfume, que ela foi numa loja, e todas as vendedoras perguntaram qual era o perfume que ela tava usando, pessoas que estavam em outros andares da loja, sentiram a fragrância, e eu fiquei muito curiosa pra poder conhecer, e acabei adquirindo, e eu amei demais esse perfume, ele tem uma flor de laranjeira muito em destaque, a flor de laranjeira que tem bastante destaque aqui nesse perfume, me lembrou muito a flor de laranjeira do Classic Pin Up, do Classic Tradicional de Jean Paul Gaultier, me lembrou também a flor de laranjeira do Faro Infinite da Avon, então se você gosta desse estilo de flor de laranjeira, pode ser que você goste desse perfume aqui, ele é um barado de funda, baunilhado, ele é marcante, é um perfume de poucas borrifadas, mas que tem tido uma performance incrível na minha pele, ele fixou muito, projetou muito, grudou na roupa, eu tô muito encantada por ele, pela fragrância, pela performance, é um perfume que me surpreendeu demais, e eu olho pra ele e penso, como eu demorei tanto tempo pra conhecer, recentemente a Natura voltou com ele, então eu aproveitei pra poder adquirir, a gente tá encontrando com mais facilidade nesses últimos tempos, não sei se tá à venda ainda no site da Natura, mas em outros sites, como o Shopee, vocês encontram, eu sempre deixo no box de informações pra vocês, o link da minha consultora Ligia, ela tem uma loja no Shopee, ela é minha consultora Eudora e o Boticário, mas ela vem de outras marcas também, tem um preço sensacional, então vale a pena dar uma olhadinha na loja dela também, eu sou encantada pelo Una Blush, eu fiquei muito apaixonada por ele, e não poderia faltar, é um doce bem marcante, sensual, um perfume que empodera, e que também é muito viciante. A próxima delícia doce viciante, é o Miss Florale da Eudora, outro perfume que eu me apaixonei desde a primeira borrifada, tem uma nota de maçã que se destaca bastante na minha pele, suculenta, ele é bem docinho, bem cremoso de fundo, ele tem nota de Pralinei, tem Favatonca, tem Benjoin, então ele tem essa cremosidade de fundo, esse adocicado maravilhoso, e ele tem uma vibe parecida, principalmente na saída, com o Chonchoo Vip Rosé de Carolina Herrera, que vocês sabem que é o perfume da minha vida, não que ele seja igual, muito pelo contrário, eles têm muitas diferenças, esse aqui é muito mais doce, o Chonchoo Vip Rosé, ele não é um perfume doce, esse aqui ele já é adocicado, cremoso de fundo, mas alguma coisa na saída, e no começo da evolução desse perfume, me faz lembrar, como se ele fosse um espumante de maçã, o que me agrada bastante, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais cremoso, mais doce, é também um cheirinho viciante, que você quer ficar sentindo toda hora, é marcante, rende elogios, não passa despercebido, nenhum desses perfumes que eu estou mostrando aqui para vocês, eles passam despercebidos, eu sou muito encantada por ele, já tinha um tempinho que eu não falava aqui com vocês, estou até com saudade de usar, é um perfume muito gostoso, e ele tem também uma delicadeza, tem uma versatilidade, eu gosto muito, acho que é um grande acerto da Eudora, e eu não poderia me esquecer. Outro perfume doce, viciante, que eu tinha muita curiosidade de conhecer, é o Sweet Girl da Vian, que é inspirado no bombom de Victoria Roof, é um perfume que eu queria muito conhecer, e desde que ele chegou, ele me encantou demais, esse aqui da Vian é na versão de 15ml, lá no site eles trabalham com a versão de 15, com a versão de 50, que é muito legal esse de 15 para você levar na bolsa, para você conhecer, e essa fragrância é como se eu estivesse cheirando um bombom de caramelo, sério, ele tem um caramelo maravilhoso, muito bem trabalhado, a Vian arrasa na qualidade dos perfumes, o bombom de Victoria Roof eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu confio totalmente na qualidade dos perfumes da Vian, e esse perfume ficou sensacional, ele tem um floral branco, que traz um equilíbrio para esse caramelo muito gostoso, a saída dele é frutada, que já se encontra com esse floral branco, e tem esse caramelo de fundo, que é sensacional, você gosta de nota de caramelo? Vale muito a pena experimentar esse daqui, e é um doce também muito viciante, muito confortável, que você vai poder usar em várias situações, de dia a noite, fica perfeito para dias mais amenos, e eu sou encantada por ele, não poderia me esquecer de jeito nenhum, é um perfumão, é uma bombinha de caramelo, que eu sou apaixonada. O próximo é um perfumão doce, muito marcante, um dos mais adocicados da linha Essencial, que eu amo, que é o Essencial Supreme, sei que muitas pessoas são apaixonadas por esse perfumão, ele é um atalcado muito confortável, ele tem uma cremosidade de fundo, ele é abaunilhado, ele tem um toque frutado da ameixa maravilhoso, sei que muitas pessoas são encantadas por ele, à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais cremoso, com uma sensação cremosa, quente, maravilhosa, é um perfumão, gosto muito de usar em dias mais amenos, principalmente à noite, eu acho que combina demais, é um perfume que chama atenção, rende elogios, sei que ele é queridinho aí da linha Essencial, de muitas pessoas, eu não poderia me esquecer dele de jeito nenhum, ele é doce, ele é marcante, mas ele tem também um equilíbrio muito grande, ele tem um amadeirado muito confortável, um amadeirado que é muito característico da linha Essencial, mas que tem muito conforto, muita elegância, e na minha percepção, ele tem sim um caminho olfativo próximo à Missolance da Guerlain, muitas pessoas fazem essa comparação, e alguma coisa que tem aqui, lembra sim, ele tem um caminho olfativo próximo, se você gosta de um, pode ser que você goste do outro, e eu não poderia de jeito nenhum me esquecer, é um perfumão, doce, viciante, marcante, rende elogios, perfeito para ser usado em dias mais a menos, e é um doce sensacional que a linha Essencial tem, eu sou apaixonada pela linha, e esse aqui é um outro queridinho, comenta aqui embaixo se você conhece esses perfumes, quais são as suas opiniões, me conta também, na sua opinião, quais os perfumes nacionais são doces, viciantes, e perfeitos para ser usado em dias mais a menos, que eu vou amar bater esse papo com vocês, e é isso gente, esse foi o meu top 10 perfumes doces, viciantes, e que rendem muitos elogios, espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho